Hoje é dia de continuar montando o nosso cenário, e hoje só tem consoles populares, e não se engane, só por ser popular você acha que conhece tudo, tem muita coisa interessante mesmo eu falando coisas básicas deles. Muita gente nos comentários perguntando pra mim, por que eu não mostro determinado console? Por que eu não mostro outro console? O caso é o seguinte, eu estou pegando os consoles, primeiro os Luzi, os com caixa vão demorar um pouco, então provavelmente pode ser até que consoles se repitam, mas por que eu vou mostrar todos os manuais, todas as caixas, porque eu tenho separado aqui consoles Luzi e consoles na caixa, e quando eu mostrar na caixa, o console vai ter mais destaque, beleza? Respondido as perguntas? Então vamos começar! Bora! Bora! O primeiro console que eu vou falar hoje, é o console líder da sétima geração. O Nintendo Wii, na quinta geração a Nintendo não se deu muito bem com o Gamecube, e muita gente apostava que a Nintendo já estava muito mal das pernas e que não ia se recuperar. E aí a Nintendo fez o que ela faz de melhor, inovação e utilizando o que havia no mercado. Foi assim que surgiu o Nintendo Wii, melhorando poucas coisas em relação ao Gamecube, parecendo até mesmo uma pequena evolução do antigo console. Mas aí você deve me perguntar, mas e a inovação isso estava aonde? A inovação estava no modo de jogar, com sensores de movimento. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! O que é isso? 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 Isso pegou de surpresa todos os concorrentes, que não estavam preparados exatamente pra isso. Aí o Xbox 360 teve o Kinect e o Playstation 3 teve o Move, todos tentando embarcar no sucesso do Nintendo Wii. Mas o Nintendo Wii tinha jogos divertidos e pra um público diferente, um público mais casual. Ou eram pessoas que já não jogavam mais videogame em razão da complexidade que havia se tornado um controle de videogame com vários botões e comandos. Ou pra quem ainda não tinha se familiarizado com videogames. Era exatamente o público família. Se você teve o Wii na época, você sabe muito bem do que eu tô falando. Ele realmente foi o videogame que reunia pessoas de todas as idades pra jogar. Como sempre, a Nintendo foi na contramão e deu certo. Nas vezes que ela foi na mesma direção das concorrentes, ela não se deu muito bem. Mas com o Wii foi diferente. Já se tinham notícias em 2004 que a Nintendo preparava um novo console. Mas o Wii só foi lançado dia 19 de novembro de 2006, a um preço de 249 dólares. Algo interessante é que ainda em 2018 se produziam jogos pro Wii. Tamanho sucesso e tamanha fanbase que o console tem. Aqui no Japão é um dos consoles mais fáceis e baratos de se encontrar. Eu inclusive mostrei no meu Instagram, arroba VitoriSui, pilhas de Wii na caixa a 10 dólares. Um lose você encontra facilmente por 5 dólares. E acredite, os Wii que eu tenho na caixa eu paguei 1 centavo. Hoje já é bem difícil comprar nesse valor. A Nintendo com o Wii descobriu que ela não precisa andar junto com as concorrentes. Ela pode se reinventar. E ela é a única que consegue fazer isso. Em razão da sua grande fanbase e das suas IPs. Primeiro item da nossa estante no vídeo de hoje. Nintendo Wii. Já que a gente falou em líder da sétima geração. Então vamos falar de líder da sexta geração. O console mais vendido de todos os tempos. O Playstation 2. Vou começar com esse modelo preto. O Playstation 2 foi lançado no dia 4 de março de 2000. Mas notícias concretas do Playstation 2 nós começamos até em 97. Todo mundo esperava muito por um sucessor do Playstation 1. Que havia sido um grande sucesso. O Playstation 2 ele vinha com uma grande novidade. E todo mundo esperava muito por isso. A nova mídia DVD. Porque ela tinha uma capacidade muito maior. Sete vezes a dos jogos anteriores em CD-ROM. Esse modelo fat que eu tenho aqui também. De tão popular. Ele é um dos consoles mais baratos de se encontrar. Tem lugares que até a loja usa de enfeite. Já o Playstation 2 Slim já é um pouquinho mais caro. E vocês sabem. O Playstation 2 é o console mais vendido da história. E também um dos consoles mais longevos. Mesmo acabando a sexta geração. Ele continuou sendo produzido e comercializado em muitos locais. Um verdadeiro clássico e um sucesso. Um dos motivos do sucesso do Playstation 2. Eram a mídia DVD. E eu vou explicar para vocês por que. Seu preço, 299 dólares. Era mais ou menos o preço de um aparelho de DVD. Então você poderia comprar um videogame. Que também reproduzia a nova mídia. Isso era uma grande vantagem. Mas é lógico. Esse não foi o principal motivo. O Playstation 2 teve uma variedade muito grande de jogos. Oficialmente. Teve mais de 2.200 jogos. E se contar os não oficiais. Aí a gente nem sabe quantos. O Playstation 2 teve várias cores. Uma delas é esse prateado aqui. Que eu acho muito bonito. Essa cor aqui foi lançada no mundo todo. E ela é até que bastante popular. Aqui no Japão é bem fácil de encontrar essa cor. E também não é caro não. Incrivelmente. Esse modelo é um dos primeiros. E um dos melhores modelos do sistema. O 39001. Era exatamente esse o modelo que eu tinha aí no Brasil. Esse prateado vendeu bastante. Porque foi um dos primeiros modelos de uma cor diferente. Detalhe né. Que ele tem essa cor azulada. Escrita o PS2 aqui em cima. Que é muito bonito. Agora nós chegamos ao modelo Ocean Blue. Esse modelo foi lançado apenas aqui no Japão. Playstation 2 azul foi lançado no mundo todo. Tanto uma versão mais escura. Quanto uma versão mais clara. Mas essa aqui é translúcida. É transparente. E inclusive. Tudo que acompanhava o console. Também era azul transparente. Essa aqui é a base dele. Vocês podem ver. Que ela também é azul. E também é transparente. Ele na base fica assim ó. E ele também acompanhava um controle série A. Também transparente. Já esse controle sim. Se você quiser comprar ele separado. Ele é um pouquinho mais caro. Só que esse Playstation 2 Ocean Blue. É bem fácil de encontrar aqui no Japão. E também bem barato. Quando a gente fala de Ocidente e Oriente. Sempre aparecem coisas bem diferentes. E bem distintas. Em relação a videogame. Mas vamos falar especificamente de Estados Unidos e Japão. Geralmente consoles da SEGA. Fazem mais sucesso nos Estados Unidos. Consoles da SEGA aqui no Japão. Nunca foram desvender muito. No entanto com esse próximo console. Aconteceu o inverso. Vendeu muito bem. Aqui no Japão. E não se deu tão bem. Nos Estados Unidos. Eu estou falando do SEGA Saturn. É isso aí. Sega Saturn foi lançado no dia 22 de novembro de 1994 a um valor de 399 dólares Mike baixou rapidinho por causa do 299 da Sony e do seu Playstation o primeiro modelo japonês lançado é esse cinza aqui que eu acho bem bonito o codinome do Saturn quando ele era um projeto ainda era Giga Drive exatamente por causa do Mega Drive quando ele foi lançado aqui no Japão ele foi um sucesso vendeu demais e tinha jogos que agradavam muito ao público japonês foi um sucesso até inesperado para a própria Sega e é com certeza o console da Sega que mais teve sucesso aqui no Japão isso proporcionou que a Sega lançasse vários modelos do Sega Saturn porque o Sega Saturn também teve parcerias com várias outras empresas a primeira empresa era a JVC que fazia os leitores de disco então por essa parceria foi lançado o Victor ou V Saturn ele não tinha nenhuma diferença em relação ao Saturn original a não ser o design dele que era um pouco diferente talvez a principal característica seja que ele poderia gravar e reproduzir arquivos em VCD mas precisava de um HD interno mas de resto ele era igual até tem um controle do V Saturn depois eu mostro para vocês em outro vídeo antes de falar da outra parceria que tinha o Saturn eu ainda tenho que mostrar esse Saturn branco quer dizer ele não é branco né esse aqui já tá bem amarelado eu tenho um branquinho só que eu não sei onde está e aí para não atrasar o vídeo eu coloquei esse aqui mesmo mas faz de conta que ele é branco ele tá amarelado aqui, tá bem gold mas faz de conta que ele é branco esse modelo branco ficou famoso pelo Segata Sanchiro porque o seu lançamento foi exatamente junto com o mascote do Sega Saturn que ficou muito famoso né o que eu acho que ele é branco 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 E finalmente tem o Hi Saturn, o Hi Saturn é o Saturn mais completo, ele foi feito pela Hitachi, a mesma empresa que fez os processadores do Sega Saturn, você se lembra que eu falei da reprodução de arquivos em VCD? Bom, até mesmo o Saturn poderia reproduzir VCD, mas tinha que ter um Adion, que era vendido separadamente, agora no Hi Saturn, além de ser nativamente reprodutor desse tipo de mídia, ele também tinha esse HD interno, você pode ver ele tem uma alcinha aqui para tirar o HD, aqui está o HD interno dele, esse HD realmente é um acessório bem carinho, Eu até estava torcendo para que quando eu comprei esse Hi Saturn, viesse esse HD, vocês veem que está escrito Hitachi e embaixo Hi Saturn, o Hi Saturn também teve dois modelos, esse aqui eu acho mais bonito dos dois, aqui no Japão também foi lançado mais um modelo, o Skeleton, só que esse eu não tenho E o último item do vídeo de hoje é o Hobby, o Robotic Operation Buddy, incrivelmente o Hobby ficou muito mais famoso nos Estados Unidos, porque ele é de 1985 e foi lançado um set junto com ele nos Estados Unidos, com o NES Já aqui no Japão Não, não né? Já aqui no Japão ele foi lançado normalmente, não fez tanto sucesso assim, ele é muito mais conhecido e muito mais querido no Ocidente do que aqui no Japão Vocês veem que o Hobby aqui do Japão, ele tem as cores do Famicom, né? Esse aqui é o Hobby e esse aqui é uma caixa com os acessórios do Hobby, aí dá para vocês ver todos os disquinhos e também o cartucho do jogo que fica aqui em cima O Hobby, sinceramente, ele é um Player 2, mas que não te ajuda muito, né? Eu acho que ele serve muito mais para o cenário do que para realmente jogar Então é isso, mas eu quero saber de você, qual item ou quais itens que você mais gostou do vídeo de hoje? O líder da sétima geração, o Nintendo Wii, com suas inovações no modo de jogar O videogame mais vendido de todos os tempos e líder absoluto da sexta geração O Playstation 2, com seus outros modelos, inclusive um exclusivo japonês, o Ocean Blue Os modelos de Sega Saturn comercializados aqui no Japão Videogame da Sega mais bem sucedido aqui no Japão Ou o Hobby, o acessório Adion do 8-bit da Nintendo, que para mim ele não é tão útil assim Mas que é carismático, isso eu tenho que reconhecer Me fala aí qual item que você gostaria de saber mais, ou quais itens você gostaria de saber mais Porque hoje só teve item popular, estou muito curioso, me fala aí nos comentários Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor e Sui No Instagram, eu posto fotos do meu dia a dia Além de poder conversar com você, através de algumas enquetes que eu faço no meu story E no Twitter, a gente pode ter uma conversa direta Eu e você, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Vitor e Sui E tem mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês Eu fiz uma playlist de montando o cenário Então se você quiser ver a montagem do cenário desde o início A playlist vai estar nos cards Então é isso, eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais